A fiscalização foi realizada pelas Secretarias de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Santa Inês. De acordo com os fiscais, a ação inicialmente é educativa e visa reeducar os lojistas e proprietários de carros de som que em muitos casos ultrapassam os limites na rua do comércio. A gente vai fazer uma fiscalização intensiva referente à poluição sonora mediante todas as denúncias que são registradas diariamente junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. A intenção da Secretaria é que o comerciante ele reduza o nível de ruído emitente em suas propagandas e posteriormente não venha agravar a saúde ambiental. Outra providência tomada pela Prefeitura foi a desocupação das calçadas que hoje vem sendo utilizada pelos lojistas para a colocação de placas, mostruários e tendas. A ação conjunta é da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município de Santa Inês. A partir de agora estão proibidas exposições de qualquer produto nas calçadas no centro comercial de Santa Inês. Já quanto ao meio ambiente, começou também nesta quarta-feira a fiscalização em relação à sonorização caixas de som em portas de loja. A altura permitida é de 75 decibéis. Quem ultrapassar essa altura pode ser punido. A medida não agradou os lojistas e alguns reclamaram da fiscalização. Eu vejo que, na verdade, os lojistas, quando eles expõem o produto para fora da sua loja, na minha opinião é o seguinte, eles não estão com o intuito de impedir a passagem dos pedestres, não. Porque, na verdade, se você for observar os manequins, eles ocupam espaço mínimo nas calçadas. Na verdade, todos os lojistas que põem de fora os manequins para fora, eles estão, na verdade, querendo expor o seu produto para vender. E isso aí a gente sabe que gera dinheiro na cidade. E se gera dinheiro, gera imposto para a cidade. Então, na minha opinião, eu sou contra essa medida. De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, uma reunião está sendo preparada. E todos os lojistas e proprietários de carros de som serão convocados para receber orientações quanto à altura permitida durante o desempenho da função. Na verdade, a gente vai fazer um treinamento específico referente à poluição sonora com todos os lojistas, a associação comercial e os carros de som também. A gente vai estar mostrando o que pode e o que não pode. E a partir daí, a gente vai começar. A partir da educação, a gente vai começar. A gente vai educar primeiro. A gente já está fiscalizando, já está pedindo. Esse serviço já foi feito anteriormente, só que não resultou nenhum efeito. O efeito é imediato. Enquanto a fiscalização está em área, reduz-se o limite de ruído. A fiscalização sai, aumenta-se o limite de ruído. Então, a nossa intenção é monitorar as fiscalizações diariamente na rua do comércio, bem como uma educação ambiental referente à poluição sonora. Depois de treinados, depois de reeducados, quem persistir no erro pode ser multado? Pode ser multado. Aí vem as infrações, né? A lei poluição sonora é crime, tanto na esfera estadual, federal e municipal. Mediante isso, a gente vai começar a atuar os altos infratores.